Olá pessoal, tudo bem? Recentemente eu trouxe um vídeo aqui do projetor Wumble X1 e vocês gostaram bastante pois ele tem um excelente custo-benefício e muitas pessoas me pediram para trazer a versão Android dele que tem uma pequena diferença de preço só que tem bem mais recursos então eu resolvi trazer ele aqui para o canal para fazer um vídeo para vocês para quem não conhece essa marca Wumble é uma subsidiária da Xiaomi que eles produzem projetores de qualidade só com preço bem baixo, tá? Então nesse vídeo eu vou fazer o unboxing dele, vou mostrar todas as especificações, todos os recursos vou ligar ele lá na minha sala, mostrar a qualidade da imagem e todos os recursos que o Android oferece para vocês o vídeo está bem legal, então bora lá para o vídeo Esse projetor eu importei através da Banggood, eu tive bastante sorte que esse modelo não foi taxado os três últimos projetores que eu recebi, nenhum deles foi taxado, mas você tem que saber que projetor geralmente é taxado, então se você for comprar eu recomendo você separar de R$100 a R$200 aí para uma possível taxa, mas pelo preço desse projetor aqui, se você procurar aqui no Brasil um projetor com essa qualidade, você vai achar aí umas quatro vezes mais caro do que esse projetor mesmo se você pagar a taxa, se você tiver interesse em adquirir, eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo, tanto dessa versão Android como da versão anterior que eu fiz o vídeo aqui também para vocês, juntamente com o cupom de desconto que a Banggood me mandou então bora lá que eu vou fazer o unboxing e daqui a pouco eu vou mostrar ele ligado lá na minha sala para mostrar a qualidade para vocês então vamos abrir a caixa do Wambos X1 Android, aqui na parte de cima já tem uma proteção tirando a proteção nós já temos o manual de usuário e logo abaixo nós temos também o projetor eu vou tirar ele aqui e deixar ele de lado por enquanto para mostrar o restante do conteúdo para vocês primeiramente tem a tomada de energia que é padrão Brasil Plug EU temos também aqui o controle remoto que parece muito com o controle remoto de TV Box temos esse cartão mostrando que ele passou pelo teste de qualidade e temos a tampa aqui para proteger a lente do aparelho então eu vou mostrar o aparelho aqui em detalhes para vocês na parte de cima nós temos um botão voltar temos as setas de navegação e o botão OK e nesses dois controles você consegue regular o foco e a inclinação do projetor na parte da frente nós temos a lente, ela vem com plástico aqui protetor temos aqui o logo da Wambos na lateral aqui nós temos uma entrada de ar depois aqui eu vou mostrar para vocês na parte de baixo que tem um filtro também temos aqui algumas entradas, temos o botão liga e desliga temos a entrada AV para você ligar um equipamento mais antigo tem uma saída de som se você quiser ligar em uma caixa de som externa entrada USB, entrada HDMI para você ligar em equipamentos mais recentes e aqui onde você vai ligar o cabo de energia na outra lateral nós temos a saída de som dos alto-falantes realmente o projetor ele é muito bonito eu vou virar aqui na parte de baixo para mostrar para vocês nós temos quatro pés de apoio e temos aqui no centro um local onde você vai colocar em algum suporte ou algum tripé você pode rosquear aqui e do lado esquerdo aqui você pode ver o filtro de ar que eu disse para vocês então resumindo aqui, esse projetor ele tem uma resolução HD 720p mas ele suporta vídeos também em Full HD tem um contraste de 2.000 por 1 eles dizem que tem uma vida útil da lâmpada de 20.000 horas e você pode projetar a uma distância de 1,20m até 5m e o tamanho da projeção varia de 40 a 180 polegadas aí vai depender muito do tamanho da sua sala no meu caso aqui eu não tenho muito espaço eu projetei aqui numa distância de 2 metros mais ou menos e pegou umas 100 polegadas e ficou com a imagem muito boa ele tem 1GB de memória RAM e 8GB de armazenamento para rodar o Android e tem o Wi-Fi 2.4 então vamos lá, eu vou ligar esse projetor lá na minha sala vou mostrar para vocês a interface, qualidade da imagem e os recursos que ele oferece assim que você liga o projetor ele já cai nessa tela eu vou mostrar um pouco aqui dos menus dele para você daqui a pouco eu vou reproduzir um vídeo para vocês conferirem a qualidade então você pode ver que na parte de cima ele tem várias abas essa aba principal ele vai te dar algumas recomendações de aplicativos movendo para a esquerda você tem um menu onde você consegue fazer pesquisas e a próxima aba é a aba de aplicativos onde ele vai te mostrar aqui vários aplicativos todos os aplicativos que você já tem instalado aqui no projetor e alguns aplicativos de recomendação e ele tem duas lojas de aplicativos disponíveis tem essa aqui que é a App Store nessa aqui você não precisa nem cadastrar e-mail eles já fornecem uma grande quantidade de aplicativos e tem também a tradicional Google Play Store ele também vem com aplicativos para espelhamento de tela por exemplo o Miracast que vai funcionar em dispositivos com Android e também o iMirror que vai funcionar em dispositivos da Apple com IOS como o iPhone, iPad ou iPod por exemplo entrando aqui nos aplicativos você pode ver que eu já instalei o Disney Plus Paramount Plus, Prime Video, YouTube, Netflix e daqui a pouco eu vou testar aqui para mostrar para vocês a próxima aba que nós temos aqui é a aba vídeos que também ele te dá algumas recomendações de vídeos e também a aba música que ele vai te dar recomendações de músicas e te permite aqui filtrar por estilo musical e o último menu é o menu de configurações onde você consegue conectar na rede Wi-Fi aqui nós temos apenas a rede 2.4 GHz disponível infelizmente ele não tem rede 5G pois não é Dual Band você consegue configurar muitas outras coisas como o estilo de projeção se você vai projetar atrás de uma lona vai projetar de cabeça para baixo você consegue configurar tudo aqui na parte de projeção além de muitas outras coisas como conectar no Bluetooth mudar o idioma entre outras coisas vou entrar aqui na central de mídia para mostrar para vocês se você tiver um pendrive conectado você pode reproduzir fotos, músicas ou vídeos vou entrar aqui em vídeo eu tenho um pendrive já conectado é esse pendrive aqui vou dar um ok e reproduzir para vocês verem Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o Xca esse som que você ouviu é do próprio projetor dá para você ouvir através dele mas se você quer um som com qualidade melhor eu recomendo você vir aqui no Bluetooth e adicionar uma caixa de som externa via Bluetooth ou através da entrada auxiliar que tem lá atrás que você vai ter um som com qualidade melhor então vamos lá, eu vou entrar no YouTube e deixar reproduzindo um pedaço de um vídeo aqui para vocês conferirem a qualidade então resumindo aqui o que eu achei desse projetor para começar eu gostei bastante da imagem dele como vocês podem ver realmente a imagem dele é muito boa bem nítida e por ele ser Android ele te dá uma opção bem maior do que os projetores tradicionais como você pode ver aqui tem vários menus aqui que você pode navegar ele é bem completo você pode instalar aplicativos como Disney+, Netflix, Prime Video Paramount+, entre outros e assistir diretamente aqui no projetor sem precisar ligar nenhum tipo de equipamento e ele também não perde as funções dos projetores tradicionais você consegue fazer o espelhamento do seu smartphone Android ou iOS você consegue ligar aparelhos como TV Box TV Stick direto lá na porta HDMI do projetor dá para você ligar uma caixa de som externa através da saída auxiliar ou através do Bluetooth para você ter um som de melhor qualidade então se você estiver pensando em comprar um projetor a minha dica para você é a seguinte se você já tem um TV Box com Android TV ou um Fire TV Stick disponível eu recomendo você comprar a versão mais básica que é a Wumble X1 normal e ligar o seu dispositivo lá para você economizar uma grana ele dá uma diferença mais ou menos de R$200 mais barato agora se você não tem um aparelho disponível para ligar lá no HDMI eu acho que já vale a pena você pagar esses R$200 a mais para ter um projetor mais completo já com Android com vários recursos que você pode instalar os aplicativos direto aqui no projetor estou mostrando para vocês aqui eu mostrei o Netflix agora estou mostrando também o Disney Plus e aquela coisa se você tiver condição de comprar um dispositivo externo um TV Box ou um Fire TV Stick com certeza a navegação vai ficar melhor vai ficar um pouco mais rápida mas se você quiser economizar você consegue também assistir diretamente no projetor como eu estou mostrando aqui para vocês vai ficar um pouquinho mais lento do que no TV Box mas vai funcionar normalmente se você está pensando em economizar e futuramente se você quiser também ligar um TV Box ou um Fire TV Stick nada impede você conecta lá na porta HDMI e consegue ligar sem problemas e aí, o que você achou do projetor? gostou da imagem? gostou dos recursos? deixa o seu comentário aí que eu vou gostar muito de saber a sua opinião e lembrando se você quiser adquirir eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo tanto do Ambo X1 Android quanto do Ambo X1 normal e junto com o cupom de desconto que eu consegui beleza? espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar o seu like um grande abraço e até o próximo vídeo até o próximo vídeo